Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. É mais uma aula aqui, Jefferson, professor de vocês. Essa aula aqui é de projeto de vida e o tema dela é um tema, é expositiva também, é uma aula sem tarefas, é a tarefa optativa, na verdade. Eu fiz uma busca no Google, pesquisei vários testes vocacionais. Uma aluna da classe tinha pedido, ela tinha curiosidade de fazer o teste vocacional. O ideal é fazer com o psicólogo, mas em pandemia, outros contextos também de achar a pessoa adequada para fazer isso de maneira mais presencial. Ia ser legal fazer isso um dia, em outra turma talvez, com uma pessoa profissional que faz teste vocacional mesmo, para indicar as carreiras que os alunos têm mais afinidade. E também, para além de teste vocacional, é legal ter um conselho, como eu estou fazendo na matéria mesmo, que a ideia é essa mesma, de fazer um aconselhamento de percurso ou um aconselhamento de concretização, de estratégias para concretizar o objetivo. Que no caso é se você já tiver uma profissão em mente, uma carreira em mente, uma faculdade em mente, algo no futuro que você deseje, eu estaria aqui como um tutor para ajudar e auxiliar. Mas no caso dessa aula de específicos positiva, é um teste vocacional que eu pesquisei na internet. Eu achei esse aqui o mais interessante, dentre os que eu pesquisei. Pode ter melhores, mas eu vou jogar esse aqui para vocês, o link para vocês. Tem um cadastro lá de Facebook, algo do gênero, vocês se cadastram, e quem quiser fazer, pode fazer. São várias perguntas, e ele vai dar mais ou menos a noção emocional de gostos, de preferências, também a noção intelectual, a noção moral, entre aspas também, das suas preferências individuais e das carreiras que têm aparentemente maior afinidade, se você não souber qual carreira que você quer seguir ainda, as que têm maior afinidade com a sua psicologia e com a sua estrutura como indivíduo em geral. Teste vocacional é uma coisa de, digamos, é um bônus, é uma orientação. Você não precisa seguir. Se o teste de vocacional falar, eu posso ser médico, pediatra, professor de educação física, ou eu posso ser motorista de Uber, ou algo do gênero, acho que não tem nenhum teste de vocacional que dá motorista de Uber, mas algo do gênero, é só uma sugestão. É uma espécie de, olha, é que nem horóscopo ou qualquer outra coisa assim. Aliás, eu vou fazer um vídeo horóscopo mais para frente. Falando de horóscopo por causa de um paralelo que eu vou fazer com isso. Mas enfim, depois eu faço isso. Mas voltando para o teste de vocacional. É uma coisa que serve mais como orientação, mas nunca como regra. Então, de maneira alguma, você tem que pegar uma das profissões, ou escolher apenas dentre as profissões que o teste de vocacional te indica. Você pode ser exatamente o que você quiser na vida. Você pode ser o que você quiser, literalmente. Todas as profissões que existem, você pode escolher uma. Claro que cada profissão tem um percurso. Cada profissão tem um grau de dificuldade. E o como você se prepara para enfrentar o grau de dificuldade é exatamente o propósito dessa matéria. ou algo do gênero. Na verdade, é bem isso a propósito dessa matéria mesmo. Então, você tem que entender o grau de dificuldade da sua profissão, o grau de dificuldade do seu objetivo, para que você crie ferramentas e mecanismos que garantam a sua eficácia e a sua concretização do seu objetivo. No sentido de projeto de vida, incluindo a profissão. E teste vocacional tem a ver com profissão, com o que você vai exercer, com que carreira você vai seguir, no decorrer da sua vida adulta, que é depois dos 18 anos, até a morte. Então, em tese, esse teste aqui ele dá uma orientada, se você estiver perdido, ou ele reafirma alguma coisa, se você já tiver meio que a cabeça já feita, às vezes ele reafirma. No meu caso, ele reafirmou, né? Porque ele dá mais ou menos a minha área. Embora seja uma pessoa extremamente difícil de fazer um teste vocacional, por causa das minhas respostas, são muito aleatórias, mas pessoas mais sólidas, mais definidas, mais consolidadas, elas conseguem, de fato, ter um teste mais diretivo, mais correto, mais, digamos, que, de fato, tem mais credibilidade no seu resultado final. Então, quem efetivar o teste, for uma pessoa mais estruturada, mais sólida, mais concretada, já nessa idade, consegue ter um resultado mais ou menos preciso. Mas, voltando, o que é um teste vocacional, né? O que é um teste de vocação? É um teste que tenta pegar características individuais de você para ver qual profissão, de maneira genérica, de maneira desvinculada à realidade, você tem afinidade. Por exemplo, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Se você, por exemplo, passa no vestibular de advocacia e vira um advogado, um advogado criminal, por exemplo, porque o teste vocacional dava criminalística para você e você vira um advogado criminal e faz ela defesa ou impugnação de pessoas que cometem delitos ou que são criminosos. É que acontece. Aí, no decorrer disso, você vai exercer a profissão. Aí você percebe ou muda a sua moral, tipo, isso aí foi um teste vocacional que você fez quando tinha 18 anos ou 17 anos. Aí, depois de fazer a faculdade, de entrar na profissão, passar na OAB, ter lá o seu diploma, a sua validade de efetivação da profissão na OAB, né? Que a OAB, ela valida o advogado. Fazer tudo o esquema, entrar numa firma de advocacia ou exercer a profissão. Fica exercendo a profissão 5, 6 anos. E o que acontece no decorrer disso? Você pode mudar, você pode ter filho, você pode casar ou separar. Você pode sofrer um acidente, pode ter problema familiar ou pode desencantar, ter um trauma na profissão. Então, o negócio é a vida é dinâmica. E não é porque você tem um teste vocacional que você tem que ficar preso na sua profissão por 50 anos, por 40 anos. Então, sim, você pode mudar. Você pode mudar de advogado virar professor ou de advogado virar marceneiro ou, sei lá, eu quero mudar minha vida de ponta cabeça ou fazer uma outra faculdade. Eu não sou mais advogado, agora eu sou biólogo. Então, tranquilo. Tranquila. Teste vocacional é só uma orientação. Ele não é, como eu falei, nenhuma regra. Então, e o decorrer da sua vida, quando você tiver 30, 35, a vivência, a experiência na profissional que você vai ter nessa profissão que você escolher vai ser uma. Às vezes você não tem escolha, por exemplo, eu não passei no vestibular, preciso de dinheiro, comei um bico ali de, sei lá, de secretária numa, numa, num grande prédio empresarial ou de atendente de, sei lá, quer ver? Sei lá, fiz um curso de tecnólogo porque eu podia fazer isso, virei programador de aplicativo pra celular e trabalho numa empresa de aplicativo. Será que existe isso? Eu não sei se existe, mas talvez exista. Então, mas eu queria, na verdade, ser médico, mas infelizmente não passei no vestibular, precisava de dinheiro, fui trabalhar e acabei... A minha vocação, ela não foi efetivada, ou seja, eu sou uma pessoa em parte frustrada. Vou falar a verdade pra vocês. 90% das pessoas são frustradas, 10% conseguem fazer o que querem. Eu não sou plenamente, é... Bom, eu sou um pouco frustrado. Não que eu não goste de dar aula quando eu não gosto de ser professor, mas... A minha profissão ideal era não ter patrão. Não ter ninguém que mandasse em mim, ninguém que tivesse hierarquia superior a mim. Por isso que eu tentei ser escritor, ainda estou tentando, estou publicando o livro e tal. Mas essa é a minha profissão ideal. Agora, tem gente que quer profissões inovadoras, profissões do século XXI, tipo youtuber, tipo artista, tipo ator, algo do gênero, não sei, que trabalha com entretenimento, também, é uma profissão válida. Só que toda profissão tem um percurso e para alcançar esse percurso, não adianta você ter um teste vocacional. O teste vocacional é simplesmente uma ferramenta para te dar algumas afinidades possíveis que você tem na vida. Mas ele não consegue, ele não é a estrutura, não é a estratégia, não é as ferramentas que fazem com que você chegue nesse objetivo. E o projeto de vida é exatamente isso. O teste vocacional é só uma das possibilidades. Se você quiser uma dessas profissões e você fizer o teste, eu te oriento. só isso que eu posso fazer. Para você fazer as ferramentas e fazer o percurso do melhor modo possível. E é essa a ideia. Então, é mais ou menos isso, esse vídeo aqui. E explicar o que é uma profissão? Bom, profissão é uma função social, é uma atividade junto à coletividade. Existe profissão para tudo. Incluindo profissão de pessoas que não ganham, não são remuneradas. profissões solidárias, pode ser que você trabalhe como, sei lá, de maneira filantrópica e viva por renda de algum familiar. Pode ser que você faça trabalho, na verdade, trabalho é tudo que você faz, remunerado ou não. Se você, por exemplo, faz um favor para um amigo, de, sei lá, edita esse vídeo para mim, eu quero que você edite, você sabe editar vídeo, manja dos programas, e você faz de graça para ele. É trabalho, é trabalho não remunerado. Ou se você está vendo um filme, é entretenimento, mas você está gastando tempo com isso, e o filme te ensina alguma coisa. Esse ensinamento é como se você estivesse estudando uma espécie de mini curso, ou você aprende de fato aquilo. Filme, série, anime, ou jogo, é um jogo histórico baseado em fatos reais, você aprende a história de tal país em tal período, em tal revolução, de tal lugar. Acontece. Existe jogo assim. Então, é entretenimento? É entretenimento. E é estudo ao mesmo tempo. E pode ser trabalho também. Porque você pode usar o jogo para passar em uma prova, ou para criar uma tese de doutorado, ou para, sei lá, usar de inspiração para uma poesia, para uma música. E música, quando você está trabalhando na música, quando você está trabalhando na poesia, quando você está trabalhando na tese de doutorado, é trabalho. É monerado ou não, é trabalho. Então, trabalho é tudo o que você faz. ele muda de nome e muda de função. Você largado na cama, dormindo, está trabalhando. Está trabalhando o quê? A manutenção do seu corpo biológico, porque você precisa dormir para descansar, para o corpo regenerar, para as toxinas do corpo serem eliminadas. É trabalho. Entendeu? É profissão. Dormir é profissão. Se você dorme 8 horas por dia ou menos, dorme um pouco, você está profissionalmente dormindo. Você está ganhando alguma coisa por isso? Não. Agora, se você for fazer parte de um teste científico como cobaia e tiver que dormir obrigatoriamente em tal lugar por tal metodologia, com cientistas te monitorando, máquinas te monitorando, você pode ser pago para dormir. Entendeu? Existe isso. É privilégio? É só poucas pessoas que conseguem? É. Mas existe. Então, trabalho é tudo. Trabalho cíclico para o resto da vida é complicado. Trabalhar 10 anos no mesmo lugar é bom porque você junta a carteira de trabalho, previdência, aposenta, tem férias, se você estiver num bom trabalho. Trabalho precarizado, sem carteira de trabalho, trabalhando de PJ, de sei lá, algo do gênero, é complexo. Você pode ter instabilidade, uma renda instável, horário de trabalho instável, instabilidade emocional, enfim. Tudo isso para dizer que teste vocacional vai só te dar um panorama do negócio. E, como eu falei, 90% das pessoas não vão ser o que elas querem quando a infância ou a adolescência não vão ser o que elas querem. Se conseguirem ser, podem se frustrar e o teste vocacional não vai dizer se você vai frustrar ou não. Como eu falei, depende da família, do casamento, da vida normal. De como o trabalho se executa, do patrão, das pessoas com quem você trabalha. Às vezes você é biólogo, ama o seu trabalho, mas trabalha numa empresa farmacêutica, o seu patrão é um babaca. E o trabalho é insuportável. E você não consegue. Aí você se demite. Entendeu? Pode ser que você não largue a profissão, mas você não mantém o mesmo local de trabalho. Se você puder. Às vezes você está num patrão, ganhando mal, e não tem como se demitir porque tem que pagar as contas. Isso é realidade. Ou tem família. Ou algo do gênero. Então, é complicado. Mas é isso. Esse aqui foi o vídeo de exposição. É um vídeo expositivo. A atividade que não é obrigatória é fazer o teste vocacional. Eu estou aqui só falando um pouco sobre vocação, sobre o trabalho, sobre o mundo da vida e sobre as complexidades de maneira mais genérica. Não foquei em nenhuma profissão em específico. Se vocês quiserem e tiverem curiosidades sobre profissões específicas, me perguntem e eu falo para vocês o que eu entendo das profissões em específico. Qualquer uma delas. Você também pode pesquisar no Google. Pesquisar profissionais dessas áreas. Eu recomendo mesmo. Ah, eu gosto de um jornalista. Pesquisa o jornalismo. Vê um jornalista ali. Ah, eu gosto de médicos. Conversa com o médico. Manda mensagem. Faz amigo médico. Algo do gênero. Conversa com o universitário se os médicos não quiserem te orientar. Sei lá. Arranje alguém que faça e seja da área. Isso ajuda. Eu sou da filosofia. Eu sou bom em falar de filosofia. Então, se precisarem de alguma dica profissional em relação à faculdade de filosofia, percurso de um filósofo que quer ser um filósofo ou história da filosofia, eu converso sobre esse tema. E por ser da filosofia, eu também teorizo sobre todos os outros temas, incluindo profissões. de maneira genérica, um pouco avastada, mas, enfim, eu posso tentar dialogar. Entendeu? É mais ou menos isso. Qualquer dúvida, questão, me perguntem, me mandem mensagem, façam o teste se tiverem vontade, se não tiverem, também não precisa fazer. E é isso. Esse vídeo aqui também é meio optativo, na verdade. mas é um vídeo extra, porque é uma aula extra, enquanto vocês estão fazendo outras atividades que eu já dei para vocês, isso aqui funciona como vídeo de intercalação. Ele é um vídeo mais espontâneo, mais esporádico, mais de ouvir, de pensar, de refletir. Infelizmente, não dá para debater, porque é um vídeo onde só eu falo para a câmera, mas perguntem, converse comigo. Entendeu? Seria legal se tivesse uma reunião no Meet, eu vou marcar uma reunião no Meet para essa classe, para o mês que vem, talvez. Vou marcar uma reunião para a gente conversar e fazer um bate-papo, beleza? Eu mando lá no grupo qualquer coisa e a gente combina. Provavelmente, num dia que todo mundo puder. Não necessariamente no horário de aula, eu faço como bônus isso também. É trabalho extra. Beleza, pessoas? E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais. E é isso aí. Deixo linkado aqui no vídeo também o teste vocacional para quem viu o vídeo e não for da sala ou ver uma outra pessoa que vê e no grupo lá do Google Sola de Aulas para os alunos de fato, junto com uma atividade, entre aspas, para vocês terem acesso ao link e a esse vídeo explicativo. E é isso aí. Falou, pessoal. Até mais.